Música Os detalhes são mínimos. Centímetro por centímetro, a arquitetura e o urbanismo vai se formando, seja no computador, no papel ou na obra já em execução. Os trabalhos feitos por esses profissionais podem ser muitos, mas para os arquitetos, apesar de puxado, essa área é prazerosa. A gente realiza o sonho para o cliente, isso é quando ele chega lá, ah, gostei de tudo, ficou muito legal, as pessoas estão gostando, isso eu acho que é o mais legal de tudo. Quem vê esses desenhos por todos os lados pode achar que a arquitetura se resume a projetos, mas se alguém pensa assim, está muito enganado. Não é só fazer projeto, tem muita burocracia, muita documentação que a gente tem que responsabilizar, planilha orçamentária, tem que gostar de calcular. E mesmo para quem ainda nem se formou, o amor pela profissão já é bem visível. O que mais me deixa feliz é quando eu realizo um estudo, ou vários, dependendo do caso, e a gente consegue chegar num resultado legal, que satisfaça primeiramente o cliente, mas que também me satisfaça, onde eu vejo que eu consegui dar o meu máximo e ter um bom desempenho. E é nesse mundo da arquitetura e urbanismo que vamos entrar agora, desde a sala de aula até o mercado de trabalho. Não saia daí, porque o Profissão X já começou. Uma aula de arquitetura e urbanismo é assim. Não dá para ficar parado. São atividades o tempo todo. Mas o que vai ajudar o egresso a se encontrar no mercado é justamente essa parte prática. Os alunos têm atividades práticas de projeto desde o primeiro semestre até o último semestre, com atividades complementares à disciplina, que é a principal, que é o projeto. E quando esses alunos saírem para o mercado, não devem ter dificuldades de se encaixar. As áreas de atuação em arquitetura e urbanismo são diversas. Então é uma atividade que tem muitas áreas de atuação. Eu acredito que também por ser uma área da criação, isso possibilita uma formação de um aluno também ser um empreendedor, de criar, de procurar novas frentes de trabalho. Então o profissional pode focar a sua carreira ou alguma parte da sua carreira nessas outras áreas que são também atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo. E com tantas opções, o profissional dessa área precisa se diferenciar, pois o mercado de trabalho só tem a crescer. O mercado da construção civil acompanha muito a economia. Então quando a gente tiver uma perspectiva de uma melhoria econômica, com certeza isso é acompanhado pelo mercado da construção civil. A gente tem uma população crescente nas principais cidades brasileiras, então existe demanda por construção, por habitação. A arquitetura é uma profissão generalista, a formação do arquiteto é generalista, tanto é que nós somos arquitetos e urbanistas, a gente tem competência também para a área do planejamento urbano. Então o grande desafio do profissional é se diferenciar, é ele conseguir construir uma carreira, construir um currículo, uma atuação que realmente o destaque dentro de um campo onde a gente tem tantos profissionais, uma variedade tão grande de profissionais. E para fazer um curso tão preciso como arquitetura e urbanismo, é fundamental uma grande infraestrutura, como a da Universidade Fevali. Então a infraestrutura do curso é excelente, a gente tem diversos laboratórios, que os alunos podem consultar esses equipamentos que a gente tem disponível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto em uma prefeitura, ou até mesmo estagiando. Quem vive nesse meio sabe que as tarefas não param de chegar. No dia a dia a gente faz de tudo um pouquinho, assim. Aí faz um pouco de projeto, daí chamam numa obra, a gente vai resolver alguma coisa, ou até ver como é que está o andamento, para ver se está sendo feito tudo de acordo com o que foi combinado com os clientes. Na verdade eu sempre quis, desde criança, trabalhar com, eu sempre falava em arqueologia, que era trabalhar com o antigo. Então é uma coisa que já vem de muito tempo, e eu fui para a arquitetura, e a área de urbano e de patrimônio é a área que eu gosto de trabalhar, que me dá prazer em trabalhar. Toda semana entram projetos novos e a gente precisa equilibrar tudo para manter tudo em dia e em harmonia, né? Tudo por aqui. Então cada um tem as suas tarefas, a gente se organiza dessa forma para que tudo consiga ser entregue nos prazos combinados. Tanto trabalho é assim, é fácil de entender. Afinal, na arquitetura, diversos fatores precisam estar ligados para tudo funcionar. É um conjunto, e não só o projeto. A parte de projeto é no escritório, fazendo os desenhos e achando as soluções, mas tem muita correria na rua e falar com o fornecedor, falar com o pedreiro, o emprestador de serviço, com o marceneiro, com o eletricista. É um conjunto de soluções que a gente pesquisa e vai atrás, e pelo conhecimento, pelas boas práticas, a gente consegue para solucionar um determinado projeto. E o projeto nada mais é do que a representação de tudo isso para ir para a obra, para fazer com que venha o produto final, né? Tem mercado, só que às vezes a gente sai muito focado, assim, querendo fazer uma coisa. E a arquitetura, ela é um leque, né? Mas mesmo antes de pegar o canudo, é preciso se preparar. Apesar de ainda estar na faculdade, a Roberta se organizou e foi atrás de um estágio. Conseguiu. E hoje, ela já consegue enxergar tudo o que vai fazer no futuro. Eu sempre quis começar a estagiar logo, em virtude da prática ser totalmente diferente da teoria, né? As duas se complementam. Então, eu fui fazer cursos, fiz curso de SketchUp, de AutoCAD, que são softwares essenciais no mundo arquitetônico. Porque eu já faço muito do que um arquiteto faz, né? A única coisa que a gente não faz mesmo é assinar um projeto, né? Mas toda a parte de desenvolvimento, de estudo, sabe? É tudo conosco. E também a burocracia que envolve uma prefeitura, sabe? Registro de imóveis, banco. É tudo conosco também. Roberta, Carolina e Ana. Todas já tiveram a experiência da faculdade e do mercado de trabalho. E a satisfação é unânime. É corrido. A gente, graças a Deus, né? Porque tem bastante coisa para fazer. Eu acho que até o mercado deu uma melhorada nos últimos tempos, que todo mundo fica feliz. Mas é uma responsabilidade também, porque a gente sempre tem que estar fazendo assim o meio de... A gente faz o meio de campo, muitas vezes, entre os prestadores de serviço e os clientes. A gente faz o projeto, assino, faço o planilho orçamentário, a memória ou o descritivo, a gente faz um projeto completo. É como se ele fosse a tua... Ele é a tua criação, né? Então é isso que, ainda trabalhando com o urbano, a gente cria para a cidade, né? Lá na faculdade, a gente tem um cliente fictício. E aqui são pessoas reais. E cada ser humano é um universo diferente. Ele traz consigo muita bagagem. Então é difícil você traduzir, colocar tudo o que ele é em um papel, em um projeto. É uma grande missão para nós traduzir o que ela é. E ela precisa se ver em cada ambiente, em cada objeto. A arquitetura vem me surpreendendo desde que eu entrei no curso, até agora, depois de formado. Para poder trabalhar nessa área, é fundamental um aprendizado prático. E a Universidade Fevale tem vários projetos para isso. Um deles está fazendo uma revisão dos inventários de imóveis históricos de Novo Hamburgo. Bom para a cidade, bom para os acadêmicos. Uma professora e duas estagiárias. De forma totalmente voluntária, o objetivo delas é andar pela cidade, percorrendo 50 locais históricos, como casas antigas e igrejas, fazendo uma atualização desses imóveis. Para a preservação do patrimônio da cidade é essencial, porque tem que haver o reconhecimento a partir de uma documentação. Essa documentação se chama inventário. Mas como já faz tempo que não é feita uma renovação desses inventários, surgiu a possibilidade desse projeto. Após uma conversa com a Prefeitura de Novo Hamburgo, foram entregues documentos dos imóveis para a professora. Agora, junto com as acadêmicas de arquitetura, elas fazem anotações e os papéis são atualizados. A gente ganhou da Prefeitura algumas fichas de patrimônios que já estão com a ficha de inventário. Então, a gente tem esse levantamento agora no começo de 50 casas. A gente vai até a edificação e dentro de uma ficha de inventariado, nós fizemos o levantamento quanto às características. Do que ainda tem alguma coisa original, tipologia, materialidade, enfim. E depois algumas coisas que descaracterizam o imóvel. É uma atividade bem bacana, até para nós, enquanto acadêmicas do curso de arquitetura. Além de estar ajudando e contribuindo no projeto, para nós é muito gratificante porque a gente aprende muito. O trabalho pode ser puxado, mas é uma ótima experiência prática para quem vai trabalhar com isso futuramente. Nada como a prática, sair da sala de aula, andar, sentir frio, sentir calor. Acho que é muito significativo esses aprendizados, fora o registro em si. Eu vi isso como uma oportunidade porque, junto com agora no decorrer do curso, eu estou prestando uma disciplina que é de técnicas retrospectivas e a cadeira traz exatamente isso, da preservação, da conservação, do bem, do patrimônio. Todo conhecimento é válido, tudo está agregando. Está abrindo a minha cabeça para seguir, talvez, me especializar dentro desse assunto, né? Essa questão de restauro, de apresentação de patrimônio. E aí, conseguiu se enxergar nesse mundo arquitetônico? O curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Fevale tem uma grande infraestrutura e te dá a oportunidade de poder trabalhar em diversos setores diferentes dentro dessa área. O Profissão X de hoje fica por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!